Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo e galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a lista de troféus aí de Iceborne, a expansão de Monster Hunter Road. Sim, vazou a lista com todos os troféus, normalmente isso acontece mesmo, eles sincronizam esse tipo de coisa antes na PSN e costuma vazar, tá galera? Muitos podem considerar esse vídeo um spoiler, eu pelo que vi dos troféus até agora acho que tá ok, não é nada que vai estragar aí a nossa experiência, mas quem não curte spoiler, eu não recomendo ver esse vídeo, tá bom? Então esse é o vídeo de hoje, vamos conferir todos os troféus, comentar um pouquinho sobre eles, espero que vocês gostem. E só pra lembrar, não deixem de concorrer a versão Master Edition aí de Iceborne, que o canal está sorteando, ou ainda The Legend of Zelda Link's Awakening, beleza? A versão pra suíte que chega em breve. Pra saber como participar, é o primeiro link aí na descrição. Dito isso, sem mais delongas, vamos conferir aí os detalhes desses troféus. Vamos lá então, é um total de 50 troféus, tá? O primeiro deles aqui é o troféu de platina, você vai ter que liberar todos os demais pra liberá-lo. E aí você vem com essa sequência, né? Que é, você ganha o direito de fazer as missões Master Ink de um nível, né? De uma estrela, na verdade. E os troféus em seguida seguem a mesma linha. Então você ganha o direito aí de fazer missões Master Rank de duas estrelas. Isso vai até o cinco aqui. E depois disso, tem uma missão misteriosa com o número seis. Então dá a entender que nessa última missão a gente ainda vai liberar ali, não sei se é um ranking especial de missões mais difíceis. Mas até o nível cinco o troféu é descrito como ganha o direito aí de fazer missões nível cinco, né? Cinco estrelas do Master Rank. Então até esse troféu a gente sabe que o Master Rank já tá dividido em cinco níveis de missões. Porém, tem esse último troféu que deixa o mistério no ar aí. Dando a entender que ainda tem um nível a mais de dificuldade aí. Acredito que seja uma missão final. Tipo a do Xenogiva, só que aqui do Iceborne, tá? Aí depois a gente tem um outro troféu misterioso aqui. Que ele fala que encontre os Guiding Lands, né? Então é como se fosse um novo local, tá galera? Esse Guiding Lands. Tanto que mais pra baixo vocês vão ver que a gente enfrenta um monstro nesse local aqui específico desse troféu. Dá a entender que é um novo mapa. Não sei se é um mapa novo, tipo o do Xenogiva, que é exclusivo dele. Daqui a pouco vocês vão entender por que, tá? E aí a gente tem aqui esse troféu de evoluindo a ecologia, tá? Então suba o nível de cada região para o nível 7. Então acredito que a Capcom com esse troféu aqui tá trazendo alguma coisa a mais da ecologia de cada mapa que já tem em Monster Hunter Road. Se você lembrar, eu fiz um vídeo aqui comentando algumas coisas da quest do The Witcher, né? Aquela questão da pesquisadora que dava bastante detalhes da ecologia do mapa, aqueles corvos, né? Como que eles se comportavam e tudo mais. Pode ser que a Capcom tenha aí incorporado um pouco daquilo no Iceborne, tá? Porque você vê que eles estão dando aqui uma atenção para a ecologia do mapa. Lembra no vídeo recente que eu fiz sobre o Berriot? Basicamente eu falei um pouco lá de como eles focaram bastante na ecologia dele, né? Como ele vai usar as garras para se movimentar ali no mapa, como ele vai utilizar as presas para comer o popo, né? Se alimentar e tudo mais. Então acredito que pode ter algumas missões opcionais aí voltadas para a ecologia, como os monstros interagem ali. E a gente vai participar um pouco disso, quem sabe enriquece até um pouco da lore do jogo, tá? Isso é um palpite, não sei exatamente como é que vai funcionar. Já temos um outro aqui também, que é pegar materiais raros, né? Seja em pilhas de ossos ou algumas outras coisas que eu acho que é tipo aqueles reservatórios de minerais e tudo mais, né? Isso é comum também. A gente sempre tem que pegar alguns materiais raros, mesmo no jogo base, tá? Aí tem um novo troféu aqui, que é analise 50 rastros especiais. Acredito eu que são os monstros aí do Master Rank, tá? Seja subespécies, variantes e também monstros novos da história. Eles devem chegar aí, muitas dessas variantes devem chegar como rastros especiais desconhecidos, tá? Então esse é um dos troféus. Aí a gente tem aquilo que eu tinha comentado, né? Que é uma quest chamada Slay Arruiner Nerd Gigante in the Guiding Lands. Ou seja, dá a entender que Guiding Lands é um local, né? Então um novo local, sendo que a gente tem um troféu de encontrar Guiding Lands, tá? E aí com essa missão você remove ali a limitação do maior nível de Master Rank que você pode chegar. Então vai ser necessário matar esse novo Nerd Gigante, que é descrito como a Ruiner Nerd Gigante. Acredito que vai ser uma variante do Nerd Gigante. Ou seja, o Nerd Gigante mais forte, com algumas variações, é claro, né? Até diferente do Ark Nerd Gigante, com novos golpes. Provavelmente a aparência é um pouco diferente também, já mais puxada ali pro design do Iceborne. E com golpes novos e muito mais fortes, tá? Então vai ser interessante. Será que ele vai ser o chefe final? Já que é uma expansão de Monster Hunter Road. Não sei se vão querer finalizar o jogo com o Nerd Gigante, que foi um dos principais monstros também do jogo base. Fica essa dúvida aí no ar, né? O próximo troféu já é de estabelecer todos os acampamentos em Roar Frost Reach, né? Que é o novo mapa de gelo. Depois a gente tem aqui gastar algum tempo em uma Natural Hot Spring, né? Que é aquelas poças de água quente lá que eles fizeram e tal. Até pra você poder evitar a questão do calor quando a sua estamina tá sendo gasta. Aquilo lá vai ajudar. Aí tem também Study the Ways of the Cut Claw, né? Então deve ter ali um tutorial básico da Cut Claw pra você aprender os novos movimentos das armas. Inclusive, se você não viu, tem guia dos novos movimentos aqui no canal. Ainda faltam alguns vídeos, mas já estão pra sair, tá? Tá faltando só terminar a edição. Aí tem um novo troféu aqui pra você pegar uma criatura que tem um brilho dourado ali no novo mapa. Depois tem mais um troféu também de alguma criatura que parece estar apontando pra alguma coisa. Então é aquelas criaturas endêmicas, provavelmente, né? Ou aqueles monstrinhos novos que a Capcom já mostrou nos trailers. Capturar também uma criatura que cria uma melodia bonita, tá? Já é um troféu de prato, deve ser mais chato. Capturar uma criatura que aparentemente fica logo abaixo da superfície da água. Tem uma Celestial Illusion. No caso aqui é uma criatura fantástica. Que flutua pelo céu, né? Basicamente é o troféu. E aí temos aqui ainda mais um troféu de capturar uma criatura. Que no caso é uma criatura que adora, como é que se diz? Aparentemente cavar buracos, né? No chão. E aí, nossa, temos muitos troféus de capturar criaturas, tá? Eram uns troféus meio chatos no jogo base. Mas fazer o que, né? Parece que eles estão focando muito na parte da ecologia. Então vai ter muito troféu de captura de criaturas ali. O que mais? Aí tem esse outro aqui. Roll Digging Criatura. Ah, deve ser... Não faço ideia. Deve ser alguma criatura nova aí. E ela vai ter essa criatura em cada região. Isso aqui já vai ser mais problemático ainda. Não é em uma região só. Vai ter uma dessa em cada mapa, tá? Temos ainda obter cinco peças raras de armadura. Isso também já tinha no jogo base, né? São as peças de maior rank que tem disponível lá. A gente vai ter que pegar. Isso também é básico pra quem quer jogar ali no endgame, né? Fazer builds boas. Então, normalmente, você vai pegar. Temos aqui também armas raras, né? De maior rank disponível. Vai precisar pegar cinco, basicamente, da mesma forma que no jogo base. Temos ainda pegar o primeiro pendante, tá? O pendante aqui parece ser uma evolução ali do que a gente tem dos amuletos, tá? Acredito que talvez aí com mais skills ou que você pode fazer um upgrade no amuleto que a gente já tinha no jogo base, tá bom? O que mais temos aqui? Ah, você vai usar aquela primeira montaria, né? Agora você vai poder montar ali nos monstrinhos. Vai ter um troféu pra isso. Você vai ter um troféu por usar essa montaria muitas vezes, tá? Um troféu aqui também para ser tranquilo. Encontrar o seu primeiro tesouro. Isso aqui é novidade no jogo também. Não sei ainda do que se trata, mas acredito que esse tesouro pode ter a ver com... Por exemplo, agora você tem aquela questão de arrumar o seu quarto de várias formas possíveis, né? Uma forma deles presentearem isso talvez seja nessas caixas de tesouro. Não sei se vão presentear com itens também, né? Que podem ajudar em buff, podem ajudar em outras coisas. Mas aparentemente todos os mapas agora vão ter caixas de tesouro, tá? E aí, aqui inclusive fala, ó... Encontre todas as caixas de tesouros dentro de um mesmo local. E aí você vai ganhar um troféu. Então é mais uma dúvida que a gente tem de como vai funcionar essa questão das caixas de tesouro, tá? E aqui tem um troféu já um pouquinho mais raro, que é encontrar todos os tesouros disponíveis. Então a gente vai ter que explorar cada centímetro aí do mapa, tá beleza? O que mais aqui? Temos... Ah tá, mudar a aparência do seu quarto pela primeira vez. Foi o que eu comentei, né? Essa é uma novidade aí da expansão. Ter 50 tipos diferentes aí de decoração para o seu quarto. Então vai ser um foco aí que eles trouxeram na expansão para quem curte esse tipo de coisa. Tem outro troféu que é ter 120 tipos de decoração para o quarto. Então talvez isso tenha alguma ligação sim com os tesouros, tá? E aí temos um outro aqui interessante, que é aquela nova mecânica, né? Que a gente vai ajudar a base de Celiana a... Você vai ter uma máquina lá, que a gente vai ter que ajudar. E é aquela máquina que fornece energia para a base de Celiana. Então ajudar a máquina 20 vezes. E vai ter aí também um troféu para você colocar ela na sua carga máxima de trabalho, né? Então é colocar em overdrive, que ele chama aqui. Basicamente. Então isso aí é uma mecânica que parece vai ser interessante também. E vai dar algumas premiações para a gente ajudar a base Celiana, tá? Então é uma nova forma aí de receber prêmios e itens após as missões. E outro troféu aqui é obter a sua primeira coroa de ouro por capturar uma vida endêmica ali no Master Rank, tá? E aí confirma aquilo que a gente falou, né? Agora, esses animais endêmicos, aqueles que a gente captura, coloca no nosso quarto e tudo mais, eles vão ter coroas, tá? De prata, de ouro, o mesmo esquema. Aparentemente só preciso pegar uma de ouro, felizmente. Porque se tivesse que pegar todas de ouro, de vida endêmica, eu acredito que seria bem chato, tá? Porque já foge um pouco da proposta do jogo, que é caçar, né? Tem as coroas dos monstros, beleza. Pelo menos você tá jogando, mas ficar capturando ali monstros endêmicos, coroa de todos, seria bem chato. Felizmente parece que não vai ter nesse nível, basta um. E aí o próximo aqui é completar a primeira missão do Liniano, né? Aquele pesquisador Liniano. Depois completar todas as missões dele. Então ele sempre ajuda a gente a ganhar alguns poderes diferentes, ajuda a ganhar, por exemplo, ali os poderes do gato, né? No jogo base. Então ele vai tá lá presente também com mais algumas missões exclusivas, beleza? Outro troféu que tem aqui, que é a Capcom meio que incentivando você a ajudar as pessoas que ainda estão ali no rank baixo e rank alto e não chegaram ainda no Master Rank, tá? Se você ajudar 10 pessoas nessas missões, você já sendo do Master Rank, você ganha esse troféu. E aqui a Capcom forçou a barra pra galera jogar bastante. Você vai ganhar um troféu por chegar no rank 200 do Master Rank, tá? Eu imagino o tanto que você vai ter que jogar pra fazer esse rank 200, tá? Isso aqui vai levar umas boas horas de jogatina. A galera que quer jogar essa expansão aqui só por troféu, com certeza já está desistindo aí, depois de tudo isso que já viu, né? E aqui temos ainda maximizar o nível de pesquisa da maioria dos monstros, né? Isso também já tinha ali no jogo base, agora vai ter novos monstros na expansão, vai seguir a mesma lógica. Ainda vai ter os troféus de coroas, aqui basicamente você vai precisar ganhar a coroa de todos os monstros disponíveis ali no Master Rank. Coroas de miniatura, as pequenas e também as coroas grandes, tá? Mesmo esquema do jogo base, dá bastante trabalho conseguir essas coroas, tá? Quem quiser platinar já saiba que vai levar um bom tempo aí nessa brincadeira. E temos ainda que caçar o primeiro monstro grande no Master Rank, caçar 100 monstros grandes no Master Rank, capturar 50 monstros grandes aí no Master Rank, derrotar 50 Elder Dragons no Master Rank, né? Nas quests do Master Rank, caçar a sua primeira variante de monstro, né? Aquela Legiana, por exemplo, é uma variante, provavelmente o novo Nerd Gigante também é uma variante, entre outros monstros que eles devem estar trazendo aí como variante, tá? E o último troféu aqui é caçar 30 monstros variantes, né? Então, basicamente, muitos monstros do jogo base devem voltar como variantes, né? Ou seja, devem ter o mesmo elemento, porém, uma leve mudança no seu design, novos ataques, né? Algumas coisas diferentes, isso aí também vai ser bem bacana e tem muita coisa que eles não devem ter anunciado ainda, tá? Se você caçar 30 variantes aí, né? Ou pode ser, acredito, é o mesmo monstro variante várias vezes, você vai conseguir esse troféu. Basicamente é isso, galera. Já deu pra ver que vai ser bastante trabalhoso, bastante trabalhoso quem quiser a platina dessa expansão aqui. Se a do jogo base já estava complicada, me parece que a da expansão vai ser tão difícil quanto, tá? E ainda tem agora troféu de coroa de vida endêmica também. Então tem vários novos monstros, pequenas criaturas do mapa, né? Você vai ter que capturar, isso aí vai ser trabalhoso, vai ter que chegar no rank 200 do Master Rank, então vai ter que jogar bastante. O desafio está lançado, você vai conseguir essa platina, você vai ser um dos que vai correr atrás. Você já conseguiu a platina do jogo base? Que se prepare que o negócio aqui vai ser louco, tá? Agora, missões nível Master Rank. Você conseguir essas coroas não vai ser brincadeira, tá, galera? Então é isso aí, basicamente foi um vídeo pra comentar aí com vocês os troféus, o que vocês acharam? Teve algum troféu aí que chamou mais atenção? O que vocês não gostaram aí nos troféus? E o que vocês acham desse novo local, né? Guiding Lands, um novo local tipo do Xenogiva, uma arena especial, igual aconteceu no final do jogo base? Comenta aí, eu queria saber a opinião de vocês. Se você quiser continuar acompanhando o conteúdo de Monster Hunter Road aqui no canal, se inscreve aí e assina também o sininho das notificações pra receber a notificação dos novos vídeos. Eu vou ficando por aqui, então. Vejo vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço, valeu e fui! Um forte abraço, valeu e fui!